e começando mais um vídeo da semana dos deuses jogando com todos meus deuses no pvp desta vez vai ser meu personagem favorito hipnos bem-vindo cavalheiros amazonas a mais vídeo canal do link-sand-seya awakening então bora conferir o meu hipnose que usa porque o dele tá até ok né um 154 aqui tá a build de cosmos que eu utilizo nele vibran eu tô pensando em mudar para o orelha e vamos mudar para o orelha tô querendo usar agora o hipnose como cura e ele vai ficar mais rápido também né porque o orelha aumenta a velocidade do hipnose vamos ver o que eu tenho aqui com velocidade para botar nele olha tá que fisca hein tem um crítico aqui ó e nada a ver vamos aqui umas build ruim vamos colocar esse aqui tem roupa de bebê a gente não upa a gente não upa né e bora aí conferir lembrando que eu já já teve gameplay do pocedon rags a pena e estamos na ordem de lançamento né agora é o hipnose amanhã vai ser o tanatos e depois o oiceus e aí vocês estão curtindo essa série de jogar com todos os deuses quem sabe a gente pode encerrar a semana jogando fazendo um time o deuses na full ss deve ficar bem estranho já que o meu rags no pocedon também flop ele o vídeo conheceu como eles são né mas a gente joga o personagem ruim mesmo lembrando que eu estou gravando esse vídeo em live se você ainda não me acompanha nas lives link na descrição para a gente bater um papo lá normalmente eu estou aí segunda terça e quinta nos duelos galácticos quarta e do e sexta às vezes passava de manhã não tem muito horário fixo não beleza não banir ninguém aqui no meu time eu não sei se eu vou ter muita chance de vencer ele deve estar bem no meu time anterior então esse aí é o meu timão alto descontrole aqui eu estava em dúvida se eu trocaria o yoga ou não eu estou pensando que ele poderia colocar o tanatos aqui que é muito roubado o cara banindo o tanatos eu estou pensando em colocar o tanatos mesmo hein um cano não um cano não eu vou pensar aqui tá bom no borboletão borboletão aí caso vocês queiram me seguir também nas redes sociais temos um insta link na descrição do canal e a gente já está aproveitando o face né a não sei se quando esse vídeo for ao ar o face já tá aí ativo não é umas coisas da hora do hipnos que ele consegue aplicar o controle na artênis para quem não sabia ele consegue isso mesmo deixa eu pensar aqui que eu vou eliminar aqui tá bom no cano aqui eu não tenho muita expectativa que eu vou vencer não é pelo menos não beleza tudo bem né tudo bem o cara jogou bem o cara jogou bem dessa vez eu gostei da barba do cara a gente vai silenciar esse moço aqui o cara toma beijinho beijinho também toma lentidão o meu tá com o desacelerador tá de fadas né eu tô com três fadas no time tô com a fada na junta tô com a fada no xmm tá assim é um time quase um conto de fadas esse time milho o milho velho nada desse milho o que o milho não saiu da invisibilidade deixa eu ver aqui é muito safado esse milho 36 livros e aí e aí e aqui eu acho não vai dar boa não eu só acho parou né cara é ainda deu a resistência de estátua não dá nada a ver então aqui eu vou colocar no selinho aqui você né eu vou tentar silenciar ele eu vou colar 21 mil ali show reseto de novo reseto de novo deu bem é tocha então vamos silenciar o xion porque até mas ele tá com um selo né porque se ele dá dois ataques aí ele cancela o selo do hipnus também já ativou ameaçados ali ó só tem que o o milho ali ativar todos os negócios pra ver se a gente dá um kill ali no milho dele né que o milho dele é um demônio eu tô curando oito mil ali ó vamos aí ó parece mil parece mil ó o mil tomou aí ó dá um beijinho aí ó eu tô contando é ruim hein ah é mas ele vai dar ataque baixo qualquer jeito nossa vai ser muito burro ó já ativou todos os minhas aves ali ó o milho dele já vai atacar velho nossa que loucura o milho dele já vai atacar gente nada desse milho já atacando ó vou tentar duplo rabo né não há nada desse milho o cara vai ativar todos aí deu zika e o Breno chegou aí na live no momento que a gente tá sendo humilhado aqui pelo milho divino a menos que o nosso radamita né vamos ver se o nosso radamita vamos ver se o nosso radamita vou usar um daninho neles desses aqui ah e só tem música né gente que acabou as energias né tinha que ter dois de energia né para o radar dar um brilho né a galera me liga agora 018 nunca recebi telemark de 018 nem vai atender então para a gente não pode pegar derrota vamos existir aqui e vamos agora naquela revanche na próxima luta até mesmo acabando o horário da live também né da live não né do pvp faltam três minutinhos a gente vai ter um desconect ao vivo de novo cara eu acho todos metade dos vídeos eu tô tendo desconect né só precisa ver o tanto desconect que eu levo durante a live isso aqui acho o terceiro desconect que eu tô levando isso é meio de duas horas tive três derrotas gratuitas essa skin do Poseidon né velho ela estará disponível na próxima rotação da loja estrela finalmente uma skin que eu tô empolgado em pegar porque eu acho ela bonita e porque eu não tenho então é dupla vez eu tô afim de pegar ela né então eu vou botar natos ah é agora eu sei porque a galera não está banindo botar natos aqui né no no diamante é porque eles conseguem ver no time aí eles tão vendo que eu não estou jogando de natos aí você pode banir banir meu artemis eu não tô usando artemis ele tá vendo o time anterior né que era da Atena ou era do ele tá vendo o time do Hades até hoje que tava usando o do Hades que eu usei artemis vamos ver será que ele vai usar esse time de cima aqui meu Deus é interessante esse time vamos usar ele mesmo o time boa o Hino mandou aqui boa tarde gostaria de compartilhar minha experiência no mini pvp foram 12 lutas e gastei 6 doritos teve vezes que veio um cara com 10 caras de bônus de ataque ué Hino só foi um pouquinho melhor do que eu fui cara acho que foi 14 lutas nem eu sei eu sei que eu perdi pra caramba mas o bom que eu tava com 17 acho que eu tava com 18 acho que eu tava com 18 doritos então tá super de boa calma aí silêncio aí calma silêncio aí calma silêncio aí purifica aí Nuno não quero ver se purificar ah já foi espertinho foi ali o Milão Milão que merda que merda foi sugado foi sugado foi sugado eu espero que você me ajude ativar minhas asinhas aí aqui a gente vai tirar uma rodada do Lune aqui a gente vai tirar uma rodada do Lune tentar na verdade né a gente tenta com o milho divino com o milho divino também o Shun já vai voltar também né mas enfim é bom que libera meu caixão também já ativa as asas do meu rado né olha a morrada tá com o quê? com três alas já vou colocar aqui vamos colocar mais um avião do Shiryu né que recorde nesse moço é se você não dar o seu ataque agora em área ó ficar invisível vai aparecer Vai aparecer o Hipnos, eu espero que você ative aqui, né, o meu rato, fazendo um favor. Um beijinho, beijinho pro Shun, ó. Vai, ó, curou, mas ele não tá favorável na fila, né, velho? Já vai ficar no pesadelo de novo. Faz atenção aí nas próximas vezes, tá? Cara, o Hipnos não tá usando. Ai, nossa, velho, agora o cara flopou aqui, né? Propou e muito, vou até que usar aqui o... Nossa amiga, eu aqui. Primeiro a gente gasta a menina aqui, o moço. Vai ter que dar um... Vai ter que dar um... Deu ter ali. O caixão flocou, velho. Ah, o meu tá nível 3, tá? Agora eu te botou as asas, né, seu nome? Beleza. Ele já vai dar os ataques em área dele, né? Então, assim, Dizericórdia. Vamos aqui no... O Tiozão falou que se for PVP melee, sempre pego tudo para formar no PVR. É tipo assim, o PVP melee, PVP, só vale a pena, não? Do meu ponto de vista, se você não tem muitos Doritos, se você não tem muitos Doritos, vai gastar muito diamante também. Agora, o que? A gente vai depender do contador, colocar o Tiozão para dentro, se eu colocar o Tiozão para dentro, aí o meu Nil desembola ali, né, no... naquele escorpião. E eu vou ver se eu dou duplo rado também, né? Aí eu fui... Oxa. Agora a gente... Não, acho que eu vou dar duplo rado. Porque tem aquele negócio que a gente está... ignorando dano. Aí, ó, a cura aí, a cura aí, a cura do Lichmins, ó. Fez com que eu ia ficar até agora, ó. Desembola do... Vamos aí, ó. Desembola errado. Olha aí, ó. O cara quer jogar ainda, o cara quer postegar, mas como a gente já sabe aqui, que eu não tenho mais cura, mas ele também não tem mais nada para fazer, né? Eu espero que você tenha curtido a bagulha do vídeo de hoje. Amanhã, então, continuaremos ainda essa história do... dos deuses do Nen. Eu nunca tinha visto isso. E bugou. Bugou ali o nosso amigo. Enfim, amanhã a gente continuará a nossa história aí dos deuses do Nen, beleza? E no caso, se você queira ver os outros, dá uma conferida aí que já teve... Ah, tava um chum ali, ó. Tava um chum ali. Ainda falta postar somente do Thanatos e do Odisseus que serão os próximos, beleza? Então é isso para mais vídeos que vocês estão ligados. Tem esses indicados nos cards, tem esses aí na tela. Se você quiser sugerir vídeos, também comenta aí embaixo que tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu e fui! Fui!